E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo de Vida de Técnico Hoje vamos falar aqui e vamos ver um pouco sobre revistas de games Então vamos jogar esses demos aqui da revista CDXpert Então era bem comum ter essas revistas nas bancas de jornais com demos E jogo completo, e essa aqui era uma das mais famosas aqui do Brasil, que é a CDXpert Então vamos fazer um teste nesse CD de demo Estamos aqui com o nosso Retro PC, com Windows 98 Temos uma placa de vídeo 3DFX Voodoo, que era uma excelente placa da época Então vamos colocar o CD aqui no drive Então são esses demos aqui Vou colocar aqui no nosso Retro PC, vou mostrar aqui para vocês, pela webcam mesmo Esse aqui é o rodando nativamente no PC Tem outros PCs ali também, antigos, outras revistas Então é muito legal, tem alguns aqui também Tem outros aqui atrás Tô cheio de Retro PC galera Conteúdo aí para o nosso canal Então se você já gosta desse tipo de conteúdo aí, já dá um joinha Se não é inscrito no canal, quiser se inscrever e acompanhar mais conteúdos desse tipo E também confere no canal que tem outros tipos de conteúdo também Como assistência, conselho de monitor, de notebook, entre outras coisas, beleza? Então vamos começar aqui Tem muito tempo que eu tenho esses CDs, estava guardado Bom galera, está aqui o menu interativo dele Temos aqui 3D Planet Vamos ver qual é Um jogo de... Um jogo aqui de... Nave Age of Empires 2 Asteroid Impact B Hunter Codename Eagle Delta Força Gangster Roll Up Lucian Rollet Star Wars Surge 3 Star Wars Gang Front Test Drive Off Road 3 The Well of Time Urban Shows X-Ton 3D X-Ton 3D Bom, aqui vamos ver galera Eu instalei aqui o... O meu B-Hunter Vamos trocar Setup O meu B-Stone No B-Stone É um B-Stone Assum Bob ... ... ... ... ... O que é isso? Agora vamos ver o que é isso aqui galera Vamos acelerar para acelerar Tipo um carro voador O controle aqui é bem difícil Estamos andando aqui na cidade, nos prédios Vamos ver o que é isso? Tem um limite aqui E a cidade do futuro Estatuetas do Oscar Tem que procurar aquilo aí Vamos ver se tem um mouse aqui O mouse aqui é complicado Então aqui você tem que ir capturando os suspeitos Como se fosse a polícia Começa a ficar movimentada aqui Um pouquinho estranho Vamos testar o outro aqui Instalei aqui também um teste driver E o urbano chau Sim, não sei o que é isso 3, 2, 1, GO! E o que é isso? Gravidade aqui é da água Gravidade aqui é da água E o que é isso? 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 É isso? É claro Então vamos para outro jogo O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?